Levando o queixo já de leve Bola a pauta Esperando a hora certa Oh Caralho Esse limão é duro, rapaz. Duro pra caralho Obrigado. Eu estou olhando lá, tá ligado? Olha, ele ficou na boca. Dá me show aí. Tchau, tchau. Tá ligado, tchau. Diz lá, tchau. E aí, tchau. Você está ligado, tchau? É tipo um pouco muito bom? Você está ligado, tchau. Eu estou ligado, tchau. Eu estou ligado. Eu estou ligado, eu estou ligado. Agora pão.